Porque agora eu vou aqui com a Nilceia que vai preparar pra gente mais... Ô Nilceia, você tá no liga e desliga? Ah, eu tô no liga e desliga pra... Porque é tão triste quando você coloca o óleo e aquilo não... Ah, você gosta que saia fumacinha. Então vamos lá, Nilceia, você vai preparar pra gente então uma parmegiana de carne moída. Isso, bem fácil. E a ideia, como sempre na sua culinária, é uma cozinha prática, fácil e saborosa. Sim, sempre saborosa, senão não adianta. É isso aí. Ó, então o que a gente vai usar, Nilceia? Primeiro vamos lá, vamos pra nossa... Pros nossos ingredientes, o que a gente usa nessa receita? A gente coloca um olhinho, frita uma cebola com alho, depois tem um mix de temperinho que eu faço ali, que é páprica picante ou a páprica defumada, chimichurri. Ah, eu adoro páprica. Eu gosto, meu limão, pepper, aquele temperinho que você gosta, né? E você salga naquele ponto, coloca uma pimentinha, se quiser. O meu tá tudo misturado ali, eu fiz um mix. Ah, você fez um mix aqui, né? Já fiz aí pra não dar trabalho. Legal. Cheiro verde nessa carne moída que a gente vai estar aqui trabalhando ela, depois a gente vai amassar as batatas. Lá tem a receita no site, lá na... Ah, você comprou? Tem, tem. Tá lá? Mandou pra nós? Tá tudo certo. Então vamos lá, a gente tá lá, a gente colocou na tela então, que a gente vai usar aqui, um quilo de carne moída, aqui no caso você tá usando patinho, 450 gramas de batatas, você já trouxe a batata cozida, né? Pra nós. Então, 240 ml de molho de tomate, um fio de azeite, uma cebola, três dentes de alho, sal aí, tanto que a pessoa quiser, não coloca muito sal não, minha gente. Isso. A páprica, que é sempre deliciosa, e pimenta do reino, que eu também adoro, Nilceia. É bom, né? Dois temperos que eu uso em tudo, pimenta do reino e páprica. Ah, tem que ter. E como que a gente começa? Tem que ter. Vamos colocar aqui a panela que já deu uma aquecidinha, o olhinho. E nós vamos fritar a cebola com alho. Vamos ver se vai... Aí, eu gosto quando faz barulhinho. Tem que fazer o barulhinho. Sente o cheiro, é bom, né? Nossa. Sente o barulho do cheiro, o cheiro do barulho. O cheiro do barulho, tudo bom. Ô Nilceia, daí a gente... Vamos dourar. Vamos dourar o alho e a cebola, aquele esquema que a gente sempre faz, deixa amarelinho ali. Isso, nesse meio tempo a gente faz aquela conversinha, né? A gente passa aquele tempo. E aí você conta pra mim, aproveita que eu falei que você é miss, conta pra gente, Nilceia, que negócio é esse de você ser miss? Porque eu acompanho a Nilceia lá no Instagram dela. Essa mulher apronta cada uma lá no Instagram, que outro dia eu rachei de rir do vídeo dela. Como que é? Pular um homem-aranha? Ah, sim. Foi uma chamada pra um culto jovem na igreja. A gente faz de tudo. E você desfila também, né? Você é miss. Tem um título de miss. Desfilo. Faz aí uns quatro anos, mais ou menos. É o que eu falo pra mulherada ali. Às vezes ela acha que chega numa certa idade e tudo se acaba. E no entanto, quando eu tinha 48 anos foi quando tudo começou. Hoje eu tô com 51, né? Você começou, então, a participar dos concursos com 48 anos? 48 anos. Não que eu quisesse, pra falar a verdade. Meu filho, meu filho é modelo, né? Ele é mister também, é mister Brasil. Aí é de família. Tem um título fora do Brasil. E o mentor, que é de Curitiba, o Leandro Antony, ele me convidou. Eu participei de um concurso. Eu não queria, não queria. Eu falei, gente, se fosse pra circo... Foi obrigada. Se fosse pra circo, eu entrava, porque eu me acho meio engraçada. Mas aí entrei, ganhei e aí começou. Que legal. E você já representou o Brasil fora, né, Nilceia? Fui, fui pra Colômbia, né? Trouxe dois títulos de lá. Retornei pro Peru, trouxe mais um título. E o ano passado, em Punta Cana, né? Na República Dominicana, eu trouxe quatro. Nossa! Foi o mais difícil que eu achei, assim. Mas eu consegui. Por que você achou esse mais difícil? As mulheres lá... Bonitas? Bem bonitas. Ah, mas eu sou brasileira, mulher de Deus. Você é brasileira, bonita. Tinha tudo pra levar. E levou. Trouxe os quatro títulos. Começaram a chamar no palco várias vezes. Eu falei, uia! Que legal. E vai continuar representando a gente? Sim, sim. Sempre o Brasil... É um orgulho ser brasileira, né? E carregar essa bandeira. Eu tenho muito orgulho disso. E tá aí. Então a gente tá fritando agora, voltando pra nossa receita. Fritando a nossa carne moída aqui. Vamos dourar. Eu sempre, quando eu vou comprar carne moída nisso aí, eu sempre peço patinho. É bom. E eu vi que você também trouxe pra gente o patinho. Por que que a gente sempre escolhe? Eu vou meio que na onda, assim. Eu sei que todo mundo compra e compro. E é uma carne gostosa, né? É uma carne gostosa. Ela é um pouco mais magra. Não tem... Porque tem carne que a gente vai lá no mercado e pede aquela carne. Às vezes vem com aquela sujeirinha, gordurinha. É, a pronta, né? Traz, manda pelanca. Isso. Manda aquelas pelanca. Então o ideal é a gente comprar, pedir pra ela vir mais magrinha. Na verdade, você tem que conhecer a tua açougueira, onde você compra, porque aí você consegue pegar uma carne bem boa. Salzinho, ó. Salzinho. E tá bonita aquela receita lá, hein, Nilceia? Tá bonita na travessa lá. Bonita. Ela é bem... Ela é completa, porque ela tem carboidratos, tem proteína, né? Tem o queijinho. E você tem a alimentação mais saudável? Você é magrinha aí, corpinho de Miss, não é à toa. Você tem uma alimentação mais saudável, Nilceia, por conta aí das passarelas? Eu como de tudo. Eu acho que eu sou ruim de engordar. Ah, meu Deus. Um sonho. Não, eu como de tudo, porém, é que as pessoas veem a gente levantando, mas não veem os tombos, né? Eu vou na academia, faço musculação, ando de bike, faço caminhada. Então aí, quando eu quero comer alguma coisa mais assim, é claro que eu vou pagar o preço. Então eu vou lá, faço um exercício a mais, entendeu? Temperinho. Aí aquele mix de tempero que a Nilceia falou que já trouxe preparado pra nós. E vai mexendo aqui, até dar uma douradinha. Fritou e o cheirinho tá bom, hein? Tá. O cheirinho tá delicioso. Escutar o cheiro, né? Ó, então, vamos pro intervalo, Nilceia? A gente vai de intervalo, enquanto você frita aqui a nossa carne moída, pra gente preparar ali a nossa receita. Sim. Enquanto você frita rapidinho, eu vou tomar uma aguinha, que eu já tô... Não chove, né, Nilceia? Não chove, a gente fica com a garganta seca, com sede. E eu já volto rapidinho, enquanto a Nilceia termina de fritar aqui. De volta com o nosso Vitrine Revista dessa segunda-feira. Pra você que está chegando aqui agora, a Maica tá nesse momento gravando o Soul Chef 2024 e por isso eu, Kátia Pego, estou aqui apresentando o Vitrine Revista e trazendo muita informação pra gente. uma culinarista de peso aqui que vai trazer pra gente e já tá mostrando, né, uma receita deliciosa que a gente tá preparando. Então, ó, ela já passou pela etapa, antes da gente ir pro intervalo, né, ela fritou ali, ó, a carninha, já começou aqui a amassar... Amassar a batata. Amassar a batata. Amassar o cheirinho verde aqui pra fazer uma graça, não pode faltar, né? Pois é, ó, e falando aí em Soul Chef, estreia na sexta-feira, dia 18 de outubro, às duas da tarde, aqui, ó, na tela do Vitrine Revista, a quinta temporada do Soul Chef Cozinheiros Amadores. O ganhador ou ganhadora leva pra casa cinco mil reais. Soul Chef é emoção, gastronomia e muita adrenalina. Então, vem comigo acompanhar os capítulos dessa jornada gastronômica deliciosa. Soul Chef, oferecimento Montana Steakhouse, transforme seu churrasquinho em churrascão. Camil, a base do Brasil. Filipe Ubério, mestre em azeite desde 1867. Miligrã Chef, máxima resistência e absorção na sua cozinha. Copacol, coopera com você em todos os momentos. Pan Nutrir, quando a saúde e o sabor se encontram. Romanha, amor é o nosso alimento. Ribeiralves, bacalhau português, com jeitinho brasileiro. E Embalixo, saco para lixo tem nome, é Embalixo. E a Nilceia já participou também do Soul Chef, participou do primeiro, né? Foi o primeiro, foi show de bola. Que legal, Nilceia. Já volta aqui pra nossa receita pra gente falar sobre isso. A gente vai trazer um recado agora bem legal. Nós falamos muito, há um tempo atrás, né? Sobre as enchentes lá no Rio Grande do Sul. E depois, né? Que tudo aquilo que a gente fez, a gente conseguiu ajudar. Nós mandamos os nossos donativos pra lá. Dessa vez, eles continuam precisando da nossa ajuda. Mas dessa vez, a gente vai ajudar como? Enviando livros. É isso aí. Agora, a Tarobá, então, está empenhada em levar livros pra repor as bibliotecas que se perderam ali nas enchentes. Então, ó, serão aceitos vários tipos de livros. De literatura, infanto-juvenil, histórias em quadrinhos, teoria literária, artes visuais, cultura, filosofia, cinema, teatro, biografias. E o que não vai ser aceito, tá aí na sua tela pra você ver. Então, ó, até o dia 23 do 10, você pode trazer a sua doação aqui na Tarobá, que fica na Rua Ibiporã, número 1000, esquina com a JK. É bem facinho. Nós estamos recebendo, então, fazendo essa ação aí, que é muito legal. A gente ajudou lá quando eles precisaram, então, né? A se recompor, a refazer a vida. Então, vamos ajudar agora com cultura, então, com livros. Nilceia Guidelli, nossa misculinarista, que já participou do Soul Chef também, que tá fazendo pra gente hoje uma... Parmigiana de carne moída. Parmigiana de... Ó, Nilceia, você é toda saídinha quando tá fora do vídeo. Aí entra no vídeo, fica aqui meio envergonhadinha. A cada que a gente tem que, né, ser um pouco uma recatada. Tá recatada aqui no vídeo. Mas eu não sou, não. Eu sou muito brincalhona. É verdade, é mesmo. Eu gosto de brincar. A vida da gente, ela tem que ter... É claro que a gente é sério em certos momentos, mas se a gente não tiver um pouco de maluquice, a gente não sobrevive. Isso aí. Nilceia, onde a gente tá agora? Nossa, qual é a etapa agora da nossa receita? A gente amassou a batata, a gente vai misturar com essa carne moída aqui. Ela tá um pouquinho mais difícil aqui, porque ela já esfriou bastante. O ideal é ela tá... Com o vídeo dela, fica uma beleza. É, o ideal é ela tá quentinha, né? Isso, mas a gente resolve aqui agora, porque a carne moída... Vai incorporar com a carne moída quentinha. Providência divina. Ai, gente, eu amo carne. Sabe o prato que eu amo? Um prato, um prato. Pão com carne moída. Adoro. Adoro. A benaia que tá ali não é muito chegada de pão com carne moída, não, mas eu sou. Sério? Adoro, né, Bê? Pão com carne moída. Gente, se eu falar que eu gosto de arroz, carne moída e uma banana em cima. Ah, meu Deus, eu gosto bem de banana na comida. Eu gosto, mas sem fritar. A banana fruta ali. Aliás, a embalagem dela é uma benção, né? A embalagem fácil. Nossa, é um dos alimentos mais fáceis que a gente tem pra carregar pra comer é a tal da banana. Então a gente tá incorporando ali a carne moída na nossa batata. Isso. Aí a gente vai passar pra forma agora. A gente vai colocar, então, aqui. No refratário. No nosso refratário. Como é facinho de fazer. Colocou muito fácil mesmo. Muito fácil. Facinho, colocou no refratário e serve uma família, essa receita serve uma família inteira. Ah, serve bem, é o que eu falei, é um alimento meio que completo aqui. Deixa eu colocar esse aqui pra lá já, enquanto a minha ceia vai ajeitando ali no refratário. Vou colocar na nossa pia aqui, meu sério. Tá bem que a nossa pia é grandona. Ainda bem, né? É. Tá, aliás, ficou show, hein, a cozinha. Ficou linda essa cozinha aqui, né? Maravilhosa, parabéns. Não podemos fazer bagunça, senão a Maica vai voltar e vai brigar com a gente. Gente, faz aquele molhinho de tomate. Eu não abro uma embalagem de molho e coloco. Não, eu faço. Frita lá uma cebola, dá uma caprichada, porque faz toda a diferença. Tá, então colocou ali, mas quem tá com pressa, quem é meio despreparado na cozinha também, pode pegar aquele macate apego da vida, vai pegar o do mercado mesmo. Não, mas não é esse do mercado mesmo que eu tô falando? Você pega e frita uma cebolinha. Ah, você dá uma incrementada. E tem gente que fala assim, ah, vou só jogar com aqui. Não. É fácil, então. Frita uma cebolinha, coloca ele dentro ali. Já muda o gosto na hora. De verdade, você faz um temperinho fresco. Sim, ó, queijinho. Aí já, nossa, mas é muito fácil essa receita, a produção. A gente já tá finalizando a receita aqui. Vai pro forno e... E aí no forno depois só pra dar aquela... Gratinadinha, porque tá tudo pronto aqui. Legal. Então vamos... Em casa usa mais queijo. Você já deixou o forno aqui esquentando, né, Nilce? A gente já deixa o forno... Isso, deixa aí no jeito, mas aí... Pré-aquecendo. Se não der tempo, a gente vai cortar aquele lá, a gente aquece ele. Beleza. E aqui é só colocar? Só colocar. Então deixa eu colocar. Só pra dar aquela gratinadinha. Isso. Vamos pôr aqui, então, já no nosso forno. Aí, fica bonitinho. Ô, Nilceia, sabe o que eu quero te pedir? Ensina pra gente aqui como é que... Eu vou aprontar uma com você. Ai, ai. Vem cá, como é que você faz lá na passarela, mulher? Ai, ai, ai. Ensina o que eu falei. Vamos lá, Nilceia vai ensinar pra gente hoje. Ai, gente. Não fica vermelha, não, que eu sei que você desfila lá. Como que é, você falou que é de tênisinho. Ai, é, gente. A gente, quando acha um tênis em promoção, olha a propaganda. Vamos lá. Nilceia, mostra pra mim o que você faz lá na passarela. Na passarela, Nilceia, Guilherme, representando Londrina. Isso aí, vamos lá. E o Brasil, vai. Na passarela, Nilceia, representando Londrina. Aí, ó, Nilceia, brasileira, maravilhosa, mãe de modelo também. Olha isso, gente. Quem que aguenta essa mulher? Tá bom? Adorei, Nilceia. Ah, não, Miss é assim. Você dá esse tchauzinho? Dou não, eu dou sim. É assim mesmo? É meu diversificado. Valeu. Tá aí, ó, então aprendemos como desfilar com a Nilceia. Como desfilar e como não desfilar também, né? Porque só tchau assim, jamais. Nilceia, eu vou trazer um recadinho agora. Voltando pra nossa cozinha, porque Nilceia já tá aqui, ó. Meu prato já tá preparado aqui, Nilceia. Você desfilou, você cozinhou, você bateu um papo com a gente e agora você serviu esse prato delicioso pra mim. Eu gosto de um arrozinho, Nilceia, eu acho que um arrozinho branco ia bem aqui. Ia bem, super bem, não deu tempo de eu fazer, senão eu teria feito também arrozinho. Não, mas um arrozinho, assim, pra gente fazer em casa, por exemplo, pra um almoço, pra um jantar, né? Um arrozinho branco aqui ia... Parmigiana pede um arroz, né? E é perfeito. Eu acho. Tem um vinhozinho. Vê se não tá muito quentinho. Você é do vinho, Nilceia? Um pouquinho é bom, né? Vinho é vida, né? Vinho, lógico. Até Jesus Cristo tomou, né, Nilceia? Então, é. A gente pode tomar um vinho. Fez um grande milagre ali, né? Então. Na festa de casamento. Olha aí, aí, ó. Por quem somos nós pra não tomar um vinhozinho e comer um parmigiana? Tá quente, Nilceia? Tá quente. Semana passada queimei a boca, queim mulher de Deus. É, dá uma encostadinha primeiro, eu dei só uma quentadinha. Queimar a boca não é bom, não. Delícia. Sabe o que que lembra um pouquinho? Um pouquinho do escondidinho, né? Sim, sim, sim. Lembra do escondidinho. Nossa, é muito bom. Porém, um pouco mais fácil que o escondidinho. Muito. Nilceia, delicioso. Manda um beijo, manda um beijo pra quem tá em casa, rapidinho. Eu quero mandar um beijo pra minha mãe, Dona Cecília, pro meu amigo Vaso Roger Trindade, lá de Ribeirão Preto, pessoal da pousada de Florianópolis, pessoal da Varta. Beijo, 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 tchau. Amanhã a Maica tá aqui, ó, gente. Tchau, tchau, tchau.